Sabe, quando a gente tem vontade De encontrar a novidade de uma pessoa Quando o tempo passa rápido Quando você está ao lado dessa pessoa Quando dá vontade de ficar nos braços dela E nunca mais sair Sabe, quando a felicidade invade Quando pensa na imagem da pessoa Quando lembra que seus lábios Encontraram outros lábios de uma pessoa E o beijo esperado ainda está molhado E guardado ali Em sua boca Se abre e sorri feliz Essa pessoa Quando quer ali deitar, se alimentar E entregar seu corpo pra pessoa Quando pensa porque não Se a verdade é que eu queria Que ela que estivesse aqui Sabe, quando a felicidade invade E pensa na imagem da pessoa Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios De uma pessoa E o beijo esperado ainda está molhado E guardado ali Eu sei Eu sei E o beijo esperado ainda está molhado E o beijo esperado ainda está molhado E o beijo esperado ainda está molhado